Olha que coisa mais linda, é a ganhadora do Miss Mundo Infantil. E adivinha só de onde ela é. Loira, olhos azuis, sorriso tímido de quem está trocando os dentinhos. Aos seis anos de idade, Natália adora estar com a família, brincar com o irmãozinho e com as bonecas. Fã de chocolate, de morango com leite condensado e como boa gauchinha... Feijão, carne e churrasco. Mas não se engane, essa não é uma garotinha comum. Natália é considerada a menina mais bonita do mundo. Oi Natália, tudo bem? Apesar de pequena, a produção é de gente grande e começa pela maquiagem. Ela gosta muito de rosa. As maquiagens dela é quase todas que ela perde em tons de rosa. Base, sombra, rímel e lápis nos olhos. E claro, um batom com muito brilho. Que a gente realça mais os traços de criança como se fosse uma boneca. Cuidado especial também com os cabelos que ficaram ainda mais loiros com as luzes. E um aplique ajuda a dar volume no penteado. Unhas pintadas e um vestido que parece de debutante. E a produção ainda tem um segredinho. Guardado em um porta-joias. Dentes postiços, porque ela está trocando os dentinhos de leite. São eles que garantem o sorriso usado para conquistar os jurados. O pessoal critica bastante, mas eu costumo dizer assim, criticam aqueles que não conhecem a Natália como criança, não me conhecem como mãe, né? E não conhecem o nosso dia a dia. Fosse uma coisa tão ruim, eu não teria posto a Natália, né? Às vezes, por mais cuidadosa que a mãe seja, ela, de uma certa maneira, está oferecendo a essa filha a experiência de um processo de adultização precoce. E isso é um risco muito grande. Natália entrou no concorrido mundo dos concursos de beleza aos dois anos de idade. Os títulos não chegaram de forma fácil. No ano passado, ela disputou o Mini Miss Rio Grande do Sul e ficou em segundo lugar, mas não desistiu. Foi convidada a representar o estado de Santa Catarina na etapa nacional e levou o título de Mini Miss Brasil. No Equador, de faixa, coroa e um pomposo vestido azul, conquistou o título mundial. Este ano, como o concurso ainda não foi realizado no Brasil, Natália foi representar o país no Mini Miss Mundo novamente. E mais uma vez venceu. Hoje, ela tem dois títulos mundiais de beleza. Foi legal, foi divertido, foi muito bonito. Para alcançar o sonho, contou com a ajuda de um preparador de Misses. Ela é mais rápida do que o adulto para aprender. As Misses adultas, as entrevistas, por exemplo, a passarela, a gente tem que ensaiar muito mais. Uma menina como essa aqui, eu ensaio às vezes duas, três vezes, e ela já está pronta. Mas nem o gosto pelas passarelas, pelo glamour, evita o cansaço. Produções, entrevistas, a sede nas ruas com distribuição de autógrafos, situações que às vezes escondem o sorriso da pequena Miss Natália. O rostinho se ilumina mesmo quando ela está curtindo a família, os brinquedos e as aulas de balé.